Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos meus amigos, minhas amigas aposentados e pensionistas do INSS aqui em mais um Boletim Informativo hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos chegando agora com informações direto de Brasília, comunicado do INSS, dois comunicados extremamente importantes hoje referente ao seu benefício. Vamos falar hoje do 14º salário liberado na conta, mais de R$ 2.000 o projeto libera para aposentados e pensionistas do INSS. Temos surpresa nos pagamentos do 14º salário e, claro, novidades, novas informações referente a esse projeto para você em 2022. Claro, né pessoal? A gente vai falar sobre todas essas informações do 14º salário, todas as novidades que saíram agora direto de Brasília e também um novo comunicado do Instituto Nacional do Seguro Social, muito, mas muito importante exclusivamente para você que faz parte do INSS, para você que é aposentado ou que é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS manda uma nota oficial para o governo federal, voltou atrás e informou aí todos os seus beneficiários essa importante notícia que eu vou transmitir para vocês aqui hoje, tá bom? Antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês que se fazem presentes aqui hoje na nossa live, no nosso boletim informativo. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês, tá bom? Quem não comentou aí já sabe que tem que ir comentando, já vai participando aqui da nossa live, pessoal. Por quê? Porque eu sempre mando um abraço aí para o pessoal que participa, né? Para o pessoal que comenta. Então, o nosso abraço de hoje vai aqui para a Um abraço para todos vocês que estão participando e comentando aqui no nosso boletim informativo, tá bom, pessoal? Vamos começar aqui com a nossa live, com o nosso boletim informativo, passando, antes de mais nada, antes até mesmo da informação do 14º salário, um comunicado aqui bem rápido que o INSS emitiu ao governo federal, já enviou também ao Congresso, informando todos os seus beneficiários, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social manda uma carta ao governo federal, volta atrás e informou que não vai interromper atividades por conta do corte de gastos, né? Eu trouxe essas informações aqui para vocês alguns dias atrás, porque o que aconteceu? O INSS tinha informado todos os beneficiários, até mesmo muitos, estavam preocupados que poderia haver cortes de pagamento de benefício no mês de dezembro, porque o governo federal cortou a verba do INSS. Então, ia ficar sem dinheiro e até mesmo eles tinham informado aí que as agências do INSS poderiam fechar por falta de verba, né, pessoal? Então, foi isso que aconteceu e o INSS agora volta atrás para tranquilizar todos os beneficiários. Olha só o que eles falaram. Após a divulgação do ofício, assinado pelo presidente do INSS, Guilherme Gastaldelo, a autarquia, né, o INSS declarou por meio de uma nota oficial que os cortes orçamentários do governo federal não irão interromper as atividades do órgão, tá? Abre aspas. As restrições orçamentárias impostas nesse fim de ano não ocasionarão interrupção dos serviços do INSS assegurados e não haverá fechamento das unidades. O atendimento ao público está mantido, foi o que informou o INSS através dessa nota oficial. Então, só vim trazer essa informação aqui para tranquilizar todos vocês. Muitos beneficiários já estavam preocupados porque depois que o INSS havia soltado aquela nota dizendo sobre esse corte de gastos do governo federal que cortou aí a verba para o INSS, muitos beneficiários ficaram sabendo através de informações falsas aí que poderia ter corte de gastos e que os pagamentos previdenciários poderiam não acontecer no mês de dezembro. Então, você já vê aí que o INSS já mandou uma nota para tranquilizar todos vocês está tudo normal, vai ter pagamento sim, vai ter abertura de agências, também vai ter atendimento ao público, tá bom? Então, uma notícia aqui boa. Vamos passar agora a falar da notícia principal do dia. Vamos falar de 14º salário do INSS que libera mais de R$ 2.000 para aposentados e pensionistas do INSS. Que surpresa boa é essa, minha gente. O que aconteceu com o projeto? Olha só, o 14º pode pagar aos aposentados até mesmo mais de R$ 2.400. Nós vamos conferir agora esse projeto, o benefício que vem tramitando desde 2020, mas que pode finalmente ser aprovado no início de 2023. Vamos conferir aqui as novidades. Põe na tela, editor. 14º salário do INSS, entenda o benefício, tá? Vamos dar uma esclarecida aqui. Embora não tenha obtido a aprovação em 2022, o 14º, presta atenção, já fez muito progresso desde sua criação. O PL 4367, criado pelo deputado Pompeu de Matos, certamente é um dos projetos mais aguardados por aposentados e pensionistas. O motivo disso tudo, né, desse sucesso todo, é ajudar especialmente os aposentados e pensionistas. É o seu objetivo que é ajudar os aposentados e os pensionistas. Isso porque, desde a pandemia, os beneficiários do INSS foram os mais afetados pela crise, tanto pela crise da própria pandemia, quanto pela crise econômica causada pela pandemia, seguindo também, sem a ajuda do governo federal, também com auxílios, né? Então, dessa forma, o projeto de lei proposto pelo deputado Pompeu de Matos, defende o pagamento de R$ 2.424, ou seja, dois salários mínimos para aposentados e pensionistas do INSS. Por enquanto, o 14º está tramitando com regime de prioridade, segundo o artigo 151, contudo, ainda sem nenhuma aprovação. Mas olha só, com o fim do governo Bolsonaro e o início de um novo governo Lula, em 2023, o 14º salário fica para ser aprovado no início de 2023. E será mesmo que isso vai acontecer, minha gente? O que aconteceu com o 14º salário? Porque ele teve bastante movimentação depois do resultado das eleições, né? Põe na tela, editor. Segundo o deputado federal Pompeu de Matos, responsável pelo projeto do 14º, Bolsonaro poderia ter facilmente garantido sua reeleição, mas isso somente com o 14º salário. Para o deputado, o 14º salário poderia ter sido um empurrão final para que Bolsonaro vencesse as eleições. Assim como Bolsonaro sendo vencido, o projeto recai sobre o novo governo Lula, que terá a oportunidade de finalmente aprovar o benefício. Dessa forma, os aposentados e pensionistas vão receber duas parcelas do 14º salário, cada uma no valor de dois salários mínimos, caso o projeto seja finalmente aprovado, tá? E lembrando, né? Lula já anunciou que os aposentados e pensionistas terão, para o ano que vem já, um aumento acima da inflação no salário mínimo. Isso significa o quê? E que, claro, o valor do 14º salário vai aumentar também. Ou seja, duas notícias boas aí em conjunto para você aposentado e para você pensionista do INSS. Lembrando, claro, desde o início dos governos do PT, lá de Lula, quando ele assumiu o poder, se eu não me engano, foi no ano de 2002 ou 2003, acho que foi 2003, onde ele assumiu, né? De vez o comando aí pela primeira vez. Sempre foi, assim, de disponibilizar mais benefícios sociais para o povo. Então, a gente espera aí que esse 14º salário possa realmente vir a ser aprovado aí em 2003, para você que é aposentado e pensionista no governo Lula, já que, infelizmente, nós não tivemos aprovação no governo Bolsonaro. Como disse o deputado Pompeu de Matos, né, pessoal? Poderia, sim, ter se reeleito através do projeto do 14º salário, caso ele tivesse pagado, então, os aposentados e pensionistas. Mas, enfim, isso não aconteceu. Só nos resta aguardar o futuro aí. A gente espera que o 14º venha, sim, a ser aprovado já no início do ano de 2023. A gente sabe que está circulando um orçamento, onde a equipe de Transição de Lula já mandou ao Congresso Nacional. Esperamos que o 14º salário possa estar incluído aí nesse novo orçamento, tá? Agora, pessoal, eu quero saber de você, eu quero saber a sua opinião sobre as informações de hoje. Eu quero que você deixe escrito aí o que você acha do 14º salário. comenta pra mim qual que é a sua opinião referente a esse projeto, referente ao pagamento do 14º salário, se você acha que é um projeto importante para os beneficiários e que deve ser aprovado no ano que vem. Deixe aqui embaixo a sua opinião e, claro, não se esqueça de comentar a sua cidade, o seu estado, que na próxima live eu vou mandar um abraço pra todos vocês. Muito obrigado a todos, nos vemos em breve. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!